Esse vídeo me custou cerca de 6 mil reais Contando com algumas taxas Decidi depositar 1.100 dólares do meu próprio dinheiro no CSGONET Não sei meu cupom, tô nem aí É isso Foi um desafio tanto pra mim Quando o site me disponibiliza grana Eu não fico tão nervoso Porque querendo ou não, não tá saindo diretamente do meu bolso Agora quando eu coloco ali o meu cartão 1.100 dólares Que dá por 6 mil reais Eu não queria sair por dentro E depois de muito, muito tempo Voltei a ter muita sorte Nos contratos de troca Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final Porque é bizarro E vai ter um código escondido Um código de 50 reais na Steam Quem pegar, pegou Primeiro que pegar, pegou Assiste aí com atenção até o final E boa sorte Guys, eu confesso que eu tô até um pouco nervoso pra gravar isso aqui Então ó, se esse vídeo eu não, sei lá Se eu não fizer tanta brincadeira Se eu ficar mais concentrado Eu espero que vocês entendam Afinal, 1.598 dólares E é da minha grana, tá ligado? Mais de 5 mil reais aqui nesse bagaça Com o meu próprio cupom Pra ganhar aquela moral Tá ligado? Então mano Usei meu como participante sorteio Porque eu tô fazendo essa loucura Só pra resumir Tudo que eu podia retirar do site Tipo, de patrocínio Sem eu ter retirado meu bolso, né? Enfim Só pra dar minha parceira aqui com o site Eu meti tudo pra sorteio Que no caso, assim, não foi pouca coisa Foi uma medusa E três butterflies doppler Então assim, agora eu quero algo pra mim, tá ligado? Eu quero ter o meu lucro, né? Já que esse mês eu não vou estar aproveitando a minha própria grana, digamos Vou estar jogando tudo pra vocês de volta Por isso que é importante vocês me apoiarem, tá ligado? Use o cupom dog aí Eu coloquei 1.100 dólares Ganhei umas 440 Já tinha 58 dólares no site Total 1.598 dólares Tipo assim, 400 dólares Só utilizando o meu próprio cupom Porque é 40%, então assim, vale a pena, mano Depende da quantia que vai depositar Guys Ah mano, eu tô com grana Eu tô nem aí, vai Eu vou abrir uma caixa cara já Por que que tá preto, cara? Ferrei muito, mano Você é louco Deixa essa caixa de lado Deixa eu abrir a minha queridinha Minha caixinha de faca Olha o tanto de faca, mané Que demais Não foi bom, não Não foi bom, não foi bom Acho que não paga Não paga Mais uma Dá pra abrir muita caixa de faca, tá ligado? Se pá, eu vou abrir tudo em faca Pra ver se eu tenho sorte de pegar um drop muito, muito forte, tá ligado? Acho que é uma talão doppler Lembra se eu vou precisar de uns dois drops desse pra ter lucro Vai, mais uma Isso é louco, mano Começamos mal Eu gastei quase mil dólares E tenho só 500 Só, entre aspas Mas assim, não tá bom Eu vou fazer esse contrato Porque... Tô nem aí Vai, bora Confia, rapaziada Confia 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 Mano Que alívio Que alívio, maluco Cê é louco Confesso que já estou Viado Vai, caixinha de faca Mano, se eu pego mais 800 dólares, tá bom Porra, só vem essa boia do caramba, mano Ó, vai tomar no teu... Vai, mais uma Nossa senhora Que alívio que deu Tava bem nervoso Uh, uma bosta Uma merda Tá, calma aí Nossa senhora Vou abrir a minha caixa 10 vezes Alpe the Prince seria o sonho Seria a meta Tá, uma merda, mano Relaxa, deu ruim Mas não tem problema, não Ó, 95 dólares Calma No lucro eu não tô Por que eu não tô no lucro? Porque eu tô com 1.600 Tô sim, depois tem 1.100 1.600 Mas dá pra, mano Dá pra pegar mais, tá ligado? Vou fazer contrato com tudo isso daqui Bora, 95 dólares Horrível Mais um contratinho Mano, vou fazer Eu só Vai Se vem mais 800 dólares Meu Deus do céu Tá que Mano Tá que Mano Aí esquece Aí rapaziada Aí eu peço perdão pra todo mundo Mas aí Aí vocês tem que me respeitar, cara Eu não quero Aí vocês tem que me respeitar, rapaziada Aí vocês tem que me respeitar, rapaziada Eu já vou pedir as duas Mano do céu Essa pegou, velho 16 dólares, mano Ah, vou gastar qualquer coisa Vai, caixa do Felipeira Headline? Tá bom, tá bom Agora, mano O que vier agora? Não tô nem aí Mas eu já percebi que hoje é o dia de fazer contrato Hoje é o dia de fazer contrato de troca Não é possível Tá maluco, velho Foi rápido Sei que ia, mano Sei que ia me ferrar Mas foi bom Me salvando os contratos, cara Os contratos que salvaram Torcer pra Alpo Vim com o float nice Com o fadezinho God E torcer pra essa caramity Mano, já pensou essa caramity Vem, sei lá, velho Fake Emeralds Aí é meta Aí é meta Mãos aqui, ó É que turniu Abre o CS que eu quero ver Mano, assim, ó Ela tá God Ó, eu não vi o float ainda Mas pelo cantinho aqui tá bom Pelo cantinho tá um float bom Eu vou chutar um float aqui, ó Vamos ver se eu manjo do CS ou não Assim, ó Onde era pra ter desgaste Não tem, então eu vou chutar um float 0.008 Você é louco? Melhor ainda, pai Melhor ainda, bebê Mas o pai manjo, ó Foi perto Foi bem Mano, foi pertinho Foi do lado Podemos dizer que foi do lado O fade tá bom Ó Como que a gente vê o fade aqui De uma Alp fade? Pela quantidade de roxo A gente percebe que aqui atrás Não tem muito Tipo, tem algumas AWPs Que o roxo vem até o meio Aqui não tá Mas não tá muito bom Porque, por exemplo, ó Eu vou mostrar a minha Alp fade Essa é uma 100% fade Ó, não tem nada de roxo Então aquela Se essa é 100% Aquela é 95% Por aí Inclusive, rapaziada, ó Acabou de chegar Uma das três Butterflies Que eu irei sortear pra vocês Mais uma, né Porque eu já tô com uma Serão três Mano, serão três Butterflies Cada uma de R$7.500 Mais uma Medusa de R$10.000 Faz a conta R$7.500 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 Mais R$10.000 Eu não vou fazer Vocês que fazem Eu vou só sortear Então chegou aí, mano Guys Caramba, tinha não chegou Mas, ó Você é louco, papai Você é louco, mano Foi, eu juro Foi os maiores profits De todos os tempos Eu tava com muito medo, tá ligado? Porque, mano Era minha grana, tá ligado? Eu depositei outras vezes Ok Mas essa vez Eu depositei muito, mano Eu depositei isso em dólares Consegui isso aí Com R$2.000 em skins E, mano, não é, tipo Não é fazer propaganda Aí não é Mas, assim O cupom lá, tá ligado? Pô, me levou pra R$1.500 Se não fosse esses R$1.500, mano Ia ser difícil, tá ligado? Foi, tipo, R$440 de graça Que veio por causa do meu cupom Então, mano É isso E, ó Tô sorteando aqui Três, né? Lembrando São três Butterflies Doppler Mano Ó, a última Butterfly É, mano Ó a Butterfly Doppler Mano 8.000 conto, quase 8.000 conto Vamos fazer a conta 8.000 mais 8.000 16.000 mais 8.000 24.000 É isso É quase 40 pau De skins Pra que eu utilizar o cupom dog Esse mês Preencher o formulário Na descrição Tamo junto, rapaziada O azar que eu sempre tive na aval Hoje eu tive tudo compensado Em sorte no CS Goal Net Foi, 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 gote Tô felizão E, mano Não chega, velho Não chega, caramba Provavelmente O cara que tá anunciando O P2P Então, provavelmente O cara que tá anunciando Deve estar 2.000 E agora são 6.05 da manhã E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri